Tivemos várias vezes o Jonas com o Seferovic, o João com o Jonas que também funcionou muito bem, recordando, por exemplo, o jogo do Moreirense. Por isso, entre estes três jogadores, mais aquilo que eu falei convosco também, temos o Jota que pode jogar como avançado, temos o Rafa que pode jogar como avançado. E naquela altura, quando vos falei que nós não tínhamos apenas três avançados, tínhamos cinco, mas ainda tínhamos mais um na manga, que naquela altura eu não podia falar, porque eu queria também perceber, depois de ter cá chegado, primeiro, queria perceber, porque não foi no imediato, queria perceber como é que a equipa ia reagir à entrada de quatro ou cinco atletas da equipa B no imediato, e depois de perceber essa reação, como é que a equipa ia reagir quando eu chamasse o Adel, porque o Adel também é um indivíduo que pode jogar ali, naquela posição que faz o João e jogar entre linhas. Por isso, tínhamos sempre muitas opções para a frente, mas sem dúvida que essa foi aquela que jogou mais e que funcionou muito bem.